E essa cara brilha mais que a lua Juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo e eu me confortar com medo Choro por mais um momento de alma nua E essa cara brilha mais que a lua Juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo e eu me confortar com medo Choro por mais um momento de alma nua Paro por um segundo com o teu cabelo à chuva Diz-me se vale a pena a viver para esta luta Casar dentro e all, são três da matina And I'm waiting for your call, baby call me Eu quero esse last time é maluí with a rollie I put that on myself, Gino Hussle nos meus homies Acredito, estou com a firma desde o começo Gistão, adabou esse malto que eu juro que nem os conheço Quero notas roxas no meu list Tava bem numa praia em Ibiza Far away from all of this Vou fazer o meu list É quem sou como o meu cotadiz Ele tá bem, eu sei I'm on my way to make my mama reach Mano, já perdi o chão, não perdi o love That cause I got brothers that are watching from above Dava-lhes o mundo, mas my bro that's not enough She got tough, she got rough E tava nublar, nublar, nublar E eu nublar, nublar sem ti Eu quero mudar, mudar, mudar Mas tão mudado eu perdi E essa cara brilha mais que a lua Juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo Eu me conforto, acometo Choro por mais um momento de alma nua E essa cara brilha mais que a lua Juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo Eu me conforto, acometo Choro por mais um momento de alma nua E eu entrei boi tarde Era rápido um gajo Ficava a pensar no tempo Agora fico a pensar no rar E no ice E na laje está mais cara E é claro que é normal Eu ficar mais ausente E se eu não focar na tua cara Já se for long enough Eu juro com por tu uma mala Por teres carregado o meu passado Assim do nada Com a saudade e a mágoa de um gajo Calorido ter-te by my side Really feel like this is a family tie Is it right or die? Oh okay baby Is it right or die? Oh okay baby E tava nublar, nublar, nublar E eu nublar, nublar, nublar Sentido Eu quero mudar, mudar, mudar Mas tão mudado eu pedi-me E esse cara brilha mais que a lua Juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo Conforto, acometo Choro por mais um momento de alma nua E esse cara brilha mais que a lua Juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo E o conforto, acometo Choro por mais um momento de alma nua Eulan Coração A Sol Música Música Legenda Adriana Zanotto